Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou à comunidade do bairro Mãe dos Homens a implantação de berçário na Escola Municipal Rural Teresinha de Lima Beloto, localizada às margens da rodovia Benevenuto Moreto. Com a ampliação, a unidade escolar pode atender até 220 crianças de 4 meses a 10 anos. A unidade de ensino é a primeira escola da zona rural a realizar o atendimento de creche no município. Ao todo, o prédio passou a contar com mais uma área de 394 metros quadrados, distribuídos em fraudário, lactário, banheiros, berçário, depósito, novas salas dos professores, direção, coordenação e secretaria. Além disso, a escola conta com 15 câmeras de segurança. Esse aqui é o protótipo de um projeto cabeçado pelo professor Amor e Sodré, nosso vice-prefeito, de procurar dentro das possibilidades prediais e espaços físicos, porque cada escola é de um jeito, tentar já começar um trabalho de implantação de berçário na zona rural, que é uma reivindicação muito antiga da população, mas eu confesso que é um trabalho muito difícil de você ajustar, porque as escolas da zona rural, a grande maioria são escolas construídas há muito tempo, em espaços físicos pequenos, cercados já por casas, então fica meio apertado. Aqui na Terezinha Beloto nós conseguimos um projeto de aproveitamento de áreas que não eram construídas no entorno dele, e aproveitamos para além do berçário, lactário, trocador também, foi feita uma nova sala de direção, uma nova sala de professores e uma nova secretaria, um realinhamento das salas de aula, porque esses prédios são prédios antigos do Estado, que atendiam 35, 40 alunos, então são salas grandes. Então nós estamos readequando fisicamente as salas, porque as nossas turmas trabalham com de 16 a 30 alunos no máximo. E essa reorganização física está permitindo um atendimento que passou da faixa do berçário. Nós vamos conseguir atender também o ensino fundamental 1 e 2. Então isso é muito importante, aumentamos a área construída para 400 metros quadrados aqui na escola, melhorias que nós estamos trazendo para a zona rural, por determinação do doutor Jesus, do professor Amauri, e tudo que é possível fazer, nós vamos fazendo mesmo. Nós temos essa determinação, pedimos desculpas se às vezes demora um pouco mais, porque nós temos o cobertor é curto e você precisa ir acomodando na medida do possível, mas aqui missão cumprida e agora é manter a comunidade cuidar, nós fazemos as manutenções na época que for necessário e tocar o barco. Então é uma felicidade muito grande, parabenizar em especial a Amauri por essa ideia que ele me deu por telefone, quando ele estava na Santa Casa, inclusive se recuperando da Covid, e feliz em poder atender essa demanda da administração. E agora vamos pleitear, vamos brigar bastante, lutar junto ao governador Rodrigo Garcia, para que nós consigamos as duas creches para a Zona Norte, que é um pleito nosso que anteriormente não foi atendido pelo secretário estadual de Educação à época, mas agora nós temos muita expectativa que consigamos atender, porque são demandas para as crianças bragantinas. O Sérgio Fagundes é diretor da Escola Municipal Rural, Terezinha de Lima Beloto, e nos fala dessa novidade, que é a implantação do primeiro berçário aqui para a região bragantina. Sim, sim, primeiro berçário em escola rural. Primeiro berçário e primeira creche, porque aqui atende agora desde o berçário, que é crianças de zero a um ano, até crianças de dez anos. Então nós atendemos a primeira escola rural que atende, e a primeira escola do município que atende todas as faixas etárias que o município atende, desde o berçário até o quinto ano. Então nós estamos muito felizes. Graças a todo esse trabalho firme pela cidade, é que nós tivemos a possibilidade de termos uma creche na zona rural, e é a primeira de outras que virão, com certeza. E quantas crianças são atendidas aqui? Olha, aqui a gente tem a capacidade para atender 220 crianças. Hoje nós estamos com em torno de 170 crianças sendo atendidas, já está tendo procura pela creche, já são 12 alunos sendo atendidos aqui pela creche, mas nós temos vaga para atender mais. São quantos profissionais? Profissionais, nós temos em torno de 20 profissionais agora que aumentou a creche, então tem página, tem mais professores, nós temos em torno de 20 profissionais aqui trabalhando pela escola. E acredito que existam muitas mães que residem aqui na região e que dependem de deixar os seus filhos com algum cuidador, né? Sim, com certeza. Na zona rural, as pessoas são muito trabalhadoras e elas precisam. Era um pedido, eu já sou diretor aqui há 11 anos, e é um pedido dos pais que vinham aqui à escola procurar a vaga para creche, e nós não tínhamos até então. Então o prefeito possibilitou para que nós tivéssemos agora, dar essa oportunidade para que os pais que trabalham tenham à disposição esse equipamento. Uma creche que fica com as crianças aqui, eles chegam às 7h30 da manhã e ficam até às 5h da tarde. Então os pais trabalham tranquilamente, nós cuidamos muito bem dos filhos dele, e não só cuidamos, como educamos também, eles se desenvolvem muito desde o berçário. Então isso é muito importante, né? É muito importante para o bairro, para a cidade. Vamos ouvir também o Nilson Beloto Júnior, que é filho da homenageada, já esteve aqui da outra vez encantado com toda a reforma da escola, agora com esta novidade, né? O berçário. Sim, Salvador, é um orgulho para nós, que somos filhos da Terezinha Beloto, ver essa escola como está. Cada vez que eu venho aqui está mais lindo, está maravilhoso. E essa creche que foi inaugurada hoje, eu tive a oportunidade de entrar ali agora. Olha, é emocionante. Aquelas criancinhas dormindo ali agora, coisa mais linda, sabe? Então, olha, de verdade, só temos a agradecer. Agradecer aí ao prefeito Jesus, ao professor Amaury. Por tudo isso que eles estão fazendo por Bragança, sabe? Isso daqui é um exemplo de muitas coisas que a gente vê acontecendo na nossa cidade. Então, para a gente, é um orgulho ver essa escola e é orgulho de ser bragantino, não é? De poder prestigiar tudo isso de bom que está acontecendo na nossa cidade. E respeito também, penso eu, às mães que residem aqui na zona rural, né? Sim, sim. Você veja bem, a dificuldade que essas mães têm para poder trabalhar, para poder desenvolver o teu dia a dia e não tendo onde deixar uma criança. E você entra ali e vê o carinho com que essas crianças estão sendo tratadas. É maravilhoso, é muito bom. A Thelma Fonseca é suplente de vereadora e representa aqui o bairro Mãe dos Homens, assim como o ex-vereador Luiz Vilaça. Como mulher, como é que vê essa atitude, né? Essa iniciativa da Prefeitura de Bragança Paulista e implantar na zona rural o primeiro berçário? Ah, e a gente está numa alegria sem tamanho ser contemplado, né? A primeira creche, o primeiro berçário. Acompanhei item a item. Acabei de ver lá as criancinhas dormindo, tirando um cochilinho. A gente tem muito a agradecer. O trabalho dessa administração fenomenal, esse trabalho junto e prestativo, nós aqui da Mãe dos Homens, que vamos, né, amparar todas as outras crianças, né? Vem aí atibaianos, toda a redondeza estuda aqui conosco. A escola está um luxo, venham visitar, venham conhecer de perto, que é um trabalho que deixou a gente, assim, com o coração muito cheio de alegria. Receber bem a criança é receber bem, é dar um início para um futuro magnífico, né? Estão de parabéns à Prefeitura, a todo o trabalho da 102 também, que sempre presente, trazendo notícias verdadeiras, em tempo real, para a gente acompanhar aqui na zona rural. E toda a equipe de vocês aqui conosco hoje. A Thelma já é mãe? Não sou. Não sou, ainda não. Olha, agora está ficando mais fácil, né? A gente tem creche pertinho, o pessoal já falou, quando você vai mandar um neném aqui? Incentiva, né? Incentiva, fica mais fácil, né? Hoje não é fácil. A gente brinca, mas para a mãe da zona rural, que precisa trabalhar, tocar o seu dia a dia, ter uma creche aqui do lado, tem uma vizinha que está falando, você tem que ir lá comigo hoje, que ela está assim. Falou, Thelma, encantada. Encantada com o acolhimento, com o preparo do pessoal para trabalhar aqui na creche. Está muito lindo. Está um luxo mesmo. Gratidão é a palavra de hoje. Vamos ouvir também o ex-vereador Luiz Francisco Vilaça, que foi presidente da Câmara aqui de Bragança Paulista, é morador há muitos anos do bairro Mãe dos Homens, e como é que vê essa iniciativa da Prefeitura da implantação do primeiro berçário da região bragantina aqui na zona rural? Eu achei ótimo, muito bom. A população há tempo está precisando disso, mas sempre tem o momento certo. Então a gente quer agradecer de coração o Perfeito Jesus, ouvir o Sr. Maurício, que tem feito muito para o Bragança, principalmente para a zona rural. Como tem feito esse trabalho, então esse homem merece toda a dedicação nossa e todo o coração nosso. Muito obrigado. Luiz, é importante, né? Porque há muitas mães aqui no bairro que não tem com quem deixar os filhos e também trabalham no dia a dia, quer dizer, ajudam no sustento da casa, né? É, não tem dúvida. As mães ficam mais tranquilos, sabendo que os filhos estão bem cuidados, sabendo que os filhos crescem com uma educação melhor. Então isso é uma dedicação muito grande para nós, para todas as famílias do bairro e para toda a população bragantina. Vamos ouvir também o vereador Natanael Nanias, que marca presença aqui na zona rural. Natanael que acompanhou também toda a revitalização dessa escola e agora esta ampliação ganhando também o primeiro berçário da região bragantina na zona rural, né? Olha, Salvador, quando Jesus assumiu este mandato, havia um clamor aqui do bairro da Mãe dos Homens para que houvesse uma revitalização, reforma, berçário na escola Terezinha Beloto. E o nosso prefeito, Jesus Chedide, juntamente com seu vice, a Maurício Sodré, chamou o secretário de Educação, a Dilso Condesso, e deu a ordem de serviço para que todas as melhorias necessárias fossem realizadas nesta escola. E hoje nós temos o imenso prazer de estar entregando à comunidade uma escola totalmente revitalizada, reformada, com campo de areia, com quadra, com equipamentos escolares novas e principalmente o berçário. Para a mãe que não tem um local adequado para deixar o seu bebê, hoje esta escola está oferecendo de zero a quatro anos este berçário, para que a mãe possa ter um local seguro, com tranquilidade, para estar deixando as suas crianças. Nós só temos que reconhecer o grande trabalho que a administração Jesus Chedide tem feito, não somente na zona urbana, mas também na zona rural e para toda a população bragantina. Vamos ouvir a vereadora Fabiana Alessandra. A Fabiana acompanha muito bem, né, o dia a dia das mães que têm necessidade de deixar os seus filhos, sob cuidados de outras pessoas para poder trabalhar aqui na zona rural também. Esta é a primeira na mãe dos homens que recebe esse berçário. Penso que vai facilitar muito a vida de muitas mães aqui, né, Fabiana? Com certeza. A gente fica imensamente feliz, agradecido ao prefeito Jesus Chedide, ao professor Maurício Sodré, por tudo que foi feito já nessa escola, por toda a revitalização, ampliação e agora a implantação do berçário. É muito importante para as mamães aqui da zona rural, porque elas também precisam trabalhar, precisam ajudar no sustento da sua família e tem que deixar a criança num lugar seguro, com profissionais capacitados. Então, a escola, né, reúne tudo isso. A gente fica imensamente grato ao prefeito, por tudo que ele tem feito na zona rural, por todas as escolas reformadas e ampliadas, ou escolas sendo construídas, as nossas estradas rurais, né, sendo pavimentadas, recuperadas, unidades básicas de saúde, enfim, uma quantidade imensa de obras. O mesmo carinho que o prefeito Jesus tem pela zona urbana, ele também tem pela zona rural. E a gente acompanha muito, eu luto muito pela zona rural. Eu sei que especificamente esse pedido é muito importante para as mães do berçário. É a primeira aí de muitos, se Deus quiser, sendo contemplada essa escola, mas já tem outras aí também em andamento. A gente tem a do Campo Novo, que vai ser incluso também o berçário, né, enfim, na nossa cidade, na zona rural também. Vamos ouvir o vereador Juninho Boi, que participa também deste momento aqui na zona rural, onde a prefeitura inaugura o primeiro berçário, né? Exato, Salvador. Que honra, né, o primeiro berçário da zona rural, aqui nós vereadores, recebemos várias demandas aqui desse bairro Mãe dos Homens. Meu pai até viveu muito nesse bairro aqui, e hoje inaugurando, né, esse primeiro berçário. Então, com certeza, as mães aqui devem estar muito felizes, né, vai dar mais qualidade, mais praticidade, mais liberdade para elas poderem trabalhar, poderem fazer seus afazeres. Então, não posso deixar de parabenizar a todos, né, desde o prefeito Jesus aí, o vice-maurito, também o secretário de educação, o Adilson Condesso, e a todos, porque isso aqui é uma grande vitória aqui para o bairro, com certeza. Vamos ouvir o professor, Maurício André da Silva, vice-prefeito, representando o prefeito Jesus, o Xerdi, uma ideia que partiu sua, né, de começar a implantar na zona rural do município, os berçários. Deu certo a escola Terezinha Beloto, a primeira aqui no bairro Mãe dos Homens, a receber esse benefício, né? É, sem dúvida, Salvador. Isso foi uma ideia minha, já mesmo estando internado, quando eu tive o Covid, e passou pela minha cabeça que nós teríamos que ter um berçário na zona rural. Por que um berçário? Porque muitas mães, hoje, precisam sustentar a sua residência junto com o seu esposo, e não tinham onde deixar seus filhos, né? Então, eu liguei do próprio hospital, lá para o professor Adilson, que ele mandasse fazer um projeto em que, logo que eu saí do hospital, nós começaríamos com a anuência do prefeito Jesus, o primeiro berçário na zona rural. E eu escolhi a escola Terezinha Beloto, foi uma grande educadora, que foi professora comigo lá na escola Paulo Silva, nós trabalhamos juntos, e, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas seus familiares, sim. Então, determinei que fizesse o projeto, o projeto ficou pronto, levei ao prefeito, ele deu o sinal verde, e nós iniciamos, então, a implantação, a construção do primeiro berçário na zona rural. E hoje, esse sonho meu foi realizado, graças a Deus, estou aqui, vivo, com a graça de Deus, em poder nós estarmos entregando à comunidade desse bairro esse berçário. E nós estamos já determinando em outros bairros também, Campo Novo, Bom Retiro, já fazendo um projeto para que também essas escolas que estão sendo construídas ou revitalizadas, tenham também um berçário para atender a comunidade, que as pessoas possuem trabalhar. Então, só temos que agradecer a comunidade presente, os vereadores, o diretor da escola, o Sérgio, que era a Rosângela, que está no seu lugar, e toda a equipe de manutenção. Parabéns a todos, sucesso. Vamos ouvir também o deputado estadual de Michedi. São os avanços na área da educação, agora também estendidos da zona rural do município, a escola municipal, professora Terezinha de Lima Beloto, ganhando seu primeiro berçário. Olha, primeiro, professora Terezinha, tem história na educação de Bragança, uma família toda dedicada à educação e o cuidado às pessoas. Inclusive, seu filho, que a representou aqui hoje, cuida de um grupo maravilhoso, que cuida de autistas em Atibá, em São Paulo, no estado inteiro, que fez uso da palavra. Hoje, a implantação aqui na zona rural de berçário, a primeira escola com implantação de berçário na zona rural. Para quem não conhece essa escola, a Terezinha Beloto, fica aqui na Mãe dos Homens, na estrada de Tuiuti, de Bragança para Tuiuti. A escola está linda, maravilhosa, e ela foi ampliada para comportar as crianças do berçário, dando oportunidade às pessoas, às mães, aos pais, aos familiares que trabalham, poder deixar a sua criança bem cuidada, alimentada. Eu entrei na sala onde as crianças estavam dormindo, descansando, e achei lindo, uma paz interior maravilhosa. A gente vê os anjinhos dormindo, descansando, as pessoas cuidando, dando atenção. Quero parabenizar toda a administração municipal, o prefeito Jesus, o vice-mauri, o professor Adilson, que é o secretário da educação, em seu nome, todos os funcionários da educação, as pessoas que trabalharam para que a prefeitura pudesse alcançar, a levar o primeiro berçário, o creche, para as escolas da zona rural também. Parabéns, Bragança Paulista. Obrigada. Obrigada.